O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Márcio Abreu é um dos diretores teatrais mais importantes do cenário brasileiro. Ele é fundador da Companhia Brasileira de Teatro, que é considerada pela crítica especializada uma das mais consistentes do país. Márcio é responsável por montagens marcantes para a história recente da dramaturgia e da encenação teatral brasileira. Márcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Papo no Café. E queria começar sabendo um pouquinho da sua trajetória. Como que a arte cênica entrou na sua vida? Bom, muito obrigada por estar aqui junto com vocês, nesse lugar tão agradável, em Curitiba, que é uma cidade que eu gosto muito, que tem uma parte muito importante da minha vida, da minha formação ligada a essa cidade. Apesar de eu não ter nascido aqui, nem passado a minha infância, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para cá adolescente e comecei, de fato, a fazer teatro mais efetivamente aqui na cidade. Nos anos 90, até eu estava conversando com o Márcio Matana, que é um diretor daqui, professor da Faculdade de Artes do Paraná, esses dias depois que eu cheguei aqui. E ele está participando de uma equipe que está fazendo um livro sobre o teatro daqui. Então, ele me entrevistou sobre o panorama dos anos 90, que foi quando eu cheguei aqui. Então, a minha trajetória no teatro está muito ligada a uma vivência desse período dos anos 90 em Curitiba. Eu, muito jovem, adolescente, começando as primeiras provocações com o teatro de uma maneira mais num campo que depois veio se tornar profissional, logo depois. E onde foi esse primeiro contato? Bom, cheguei aqui, eu tinha algumas coisas que me interessavam, que era o movimento mais marginal, os poetas, assim, era tudo muito em conexão, as coisas não eram tão separadas, tinha uma efervescência, os artistas se encontravam, os jovens, estudantes e tal. Então, era muito ligado à galera de literatura, poesia, nos bares. E aí, logo depois, eu comecei a fazer um laboratório de teatro que durava um longo tempo, no Sesc da Esquina, que era o laboratório do Lusco Fusco. Foi um grupo muito importante, ativo aqui, tanto como formador, quanto em relação às criações. Logo, eu entrei nesse grupo, que era dirigido por uma figura extraordinária, que é o Luiz Carlos Teixeira da Silva, que é uma grande figura, assim, um grande pedagogo, assim, do teatro. E também um artista muito interessante e tal. E esse período inicial me ligou a uma experiência de teatro de grupo, assim, né? Então, eu participei do Lusco Fusco, depois eu criei o meu próprio grupo, Resistência, com quem eu trabalhei por 10 anos. E depois, eu fui muito ligado à Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe. Então, eu fiz uma formação que eu viajava para esses países e tal. E logo, nessa transição desse grupo Resistência, no início dos anos 2000, a gente fundou a Companhia Brasileira de Teatro, que está aí, enfim, até hoje. E continua sediada em Curitiba, apesar de ter uma dimensão muito para além da cidade, né? Quando a gente fala em teatro em Curitiba, a gente tem uma efervescência muito grande aqui, né? A começar pelo Teatro de Comédia do Paraná, a gente vai passando pelo Festival de Teatro, enfim. As companhias que tem aqui. Como é que você vê essa cena? Eu vejo que Curitiba tem uma relação muito vertical. Os artistas de Curitiba, que desenvolvem suas obras aqui, sua formação, acabam desenvolvendo relações verticais com o trabalho, com a pesquisa, com as buscas estéticas. Então, tem muitos artistas na cidade que vivem aqui, trabalham aqui, mas também, aos poucos, as pessoas foram saindo daqui também. Eu acho que tem, como outras cidades, mas já que a gente está em Curitiba falando para o público daqui, para essa cidade, tem uma coisa muito clara que a gente observa acontecendo, que é uma diminuição das possibilidades de viabilizar a cultura no Estado e na cidade. Recentemente, com a lei estadual de incentivo à cultura, e aqui as coisas... é por isso que a gente está aqui com o CRUM. Se não houvesse isso, a gente não estaria. Uma peça que estreou, você imagina, há dois anos atrás, de uma companhia sediada que não conseguisse apresentar na cidade, até então, é grave, é um sintoma. É um sintoma de desmoronamento, assim, da cidade, culturalmente, em relação às suas políticas públicas. A gente sabe, a gente não vai se alongar aqui nisso, mas a gente sabe que arte não é só no Brasil, no mundo inteiro. só existe com financiamento público. A economia da arte não é a mesma economia, digamos, do capital gerador de lucro. A arte não pode ser pensada assim. Se for pensada assim, ela não existe, simplesmente. Se a gente olhar para a história da arte no mundo, ela é sempre sustentada e articulada numa dimensão pública. A arte existe na sociedade, então é a sociedade que deve pagar por ela. Isso não existe outra equação. A arte não é para ser eficaz, eficiente, lucrativa, efetiva. A arte é a relação com o desconhecido, com aquilo que você ainda não sabe, com a possibilidade de olhar novas possibilidades de um mundo. Isso envolve risco, envolve uma possibilidade de relação com o outro a partir de novas perspectivas, de humanização, e de desenvolvimento de linguagem. Se não existe essa possibilidade no mundo, o mundo fica menos viável do que já está. E a gente percebe no mundo inteiro o movimento de uma espécie de cerco a todas as possibilidades de expansão da experiência humana e da vida nas suas dimensões mais sensíveis e nas suas diferenças. O que a gente percebe no mundo hoje é uma tentativa de padronização dos modos de vida, de comercialização dos sentidos mais profundos da existência, de mercantilização dos discursos e de uma certa manipulação do desejo. A cultura e as artes são o que tem de oposto a isso. São o que tem de ampliação dos sentidos, de liberação das diferenças e dos sentidos maiores de criação e transformação. Então, é muito importante. Quando a gente fala assim, ah, políticas públicas para a arte, parece que a gente está falando de uma coisa específica, que serve a um nicho da sociedade. Não! Políticas públicas para a arte significa acesso e expansão de sensibilidade para toda a sociedade. Não é para os artistas, é para as pessoas, todas elas. Porque isso envolve direito e fruição. Cultura e educação são coisas muito indissociáveis. E a gente, várias vezes, na verdade a gente acaba caindo sempre nesse assunto, com os entrevistados, que é esse papel da arte e educação, do quanto é importante as crianças, adolescentes, terem acesso à cultura, porque é aí que está a formação de plateia, é aí que está o início da arte. Então, tem que viabilizar. E a formação de pensamento crítico, de respeito ao outro, de saber que numa sociedade existem modos de vida distintos e que eles têm direito de existir, que eles devem conviver. essa onda conservadora que a gente vive no mundo e no Brasil, isso é muito pronunciado. Toda essa mediatização de uma crise, todas essas questões. Curitiba sendo o centro dessa questão. Eu, vindo para cá, passei para um outdoor que dizia assim, República de Curitiba, somos todos Lava Jato. Como somos todos Lava Jato? Como República de Curitiba? O Brasil é uma república. Agora, afirmar esse tipo de coisa é ir contra os valores republicanos. A república é a coisa pública, onde todas as diferenças são respeitadas e manifestas. Somos todos Lava Jato não respeita diferenças, quer aplainar as diferenças, quer dizer que existe um só discurso, um discurso que, na minha opinião, é um discurso golpista, é inaceitável. A gente está vivendo no Brasil um golpe contínuo. Não foi só o impeachment. É um golpe que se desenvolve e que se manifesta diariamente no Congresso, em como os privilégios começam a ser ratificados legalmente, para que eles se mantenham eternamente, a gente não tenha como lutar contra eles. É muito grave o que está acontecendo aqui, né? E em toda chance que eu tenho de publicamente falar disso, eu falo. Porque a gente está vivendo um momento no qual todo espaço para existir, na sua diferença, é necessário de ser ocupado. porque, rapidamente, se a gente não age, a gente não vai poder mais estar fazendo a nossa peça aqui no teatro. Por exemplo, o Teatro Guaíra passando por muitas dificuldades, né? Os grupos daqui, que estão aqui, que trabalham aqui, né? Precisam ser respeitados, os artistas daqui, na sua dimensão, na dimensão das suas obras, no alcance que essas obras têm, que é enorme e que é muito importante para a cidade, e não só para a cidade, para o país. Então, ou a gente olha para o espaço da arte, da cultura, com a dimensão que ele tem, ou esse país não vai se transformar. Ele vai continuar nesse lugar em que ele insiste em ir por determinadas vozes, que é de colônia de um certo mundo, que já morreu. Então, tem uma coisa que não irá retroceder, né? Que é a transformação que aconteceu nas pessoas, nas pessoas trans, no universo LGBT, nas pessoas negras desse país, que são a maioria, e que a tragédia da história do país não contada está sendo, está vindo à luz, está nas vozes da maioria das pessoas desse país. Então, isso não vai voltar. Isso não vai retroceder. E a gente vai até nas manifestações culturais, né? Claro. Nas peças de teatro, enfim, nos musicais, cada vez mais se manifestando esse tipo de situação, né? Lógico. De vertente. De legitimidade. De legitimidade, exatamente. Dando um pouquinho de assunto, ainda falando sobre essa formação, você trabalhou, né, é formado na Escola Internacional de Teatro Latino-Americana. É, da América Latina e do Caribe. E do Caribe. Isso. Como foi essa formação? Ah, isso. Essa é uma escola muito singular, assim, que existiu com muita potência durante um período. É uma escola que foi criada por grandes mestres do teatro latino-americano e mundial em Cuba no final dos anos 80 e que tinha esse conceito de uma vertente antropológica da arte e de deslocamento, uma escola itinerante. Então, a gente tinha módulos de vivência, de criação e de estudo em situações e circunstâncias específicas em cada um desses países. Sei lá, por exemplo, eu passei um período grande na Nicarágua, trabalhando e estudando técnicas e vertentes do teatro ligadas a uma tradição dos camponeses na Nicarágua. Então, a gente ficava convivendo com eles, trabalhando com eles, vivendo da maneira como eles viviam. Que rica a experiência, né? Muito, muito rica. Muito seminal, assim, como, sabe, assim, formação da sensibilidade, né? Certamente. E aí, passando, então, né, por toda a América Latina, é isso? Não toda. Eu fui a alguns países, Argentina, Chile, Nicarágua, o próprio Brasil, São Paulo, com a experiência ligada ao trabalho do Antunes Filho. Aí, também tive uma presença na ISTA, que é a Escola de Antropologia Teatral do Eugênio Barba, que veio na época... O Paraná, né? O Festival de Londrina foi muito importante para muitas gerações, né? O trabalho que a Nites já com, essa grande mulher de teatro, tão importante, brasileiro, as mulheres, né? É verdade. É importante a gente falar das mulheres. Foram marcantes, né? Quando a gente fala de teatro, né? Foram, são, e não só no teatro, né? No Brasil, em todos os campos, né? Vou falar um pouquinho da Companhia Brasileira de Teatro, que dizem os críticos que é uma companhia muito efervescente, se não a melhor na atualidade. O que você me diz disso? Bom, é... Assim, o que eu posso dizer é que a gente trabalha muito com isso, muito. A Companhia tem um repertório, é um... Não é um grupo fixo de atores, mas é uma ideia, um centro de atravessamentos e de atividades, assim, e que é composta por muitos artistas que estão nessas peças, que são o repertório da Companhia, e com os quais a gente dialoga e tal. Ela tem um núcleo fixo de pessoas, de artistas e produtores e tal, mas ela dialoga com um campo muito grande de pessoas, assim, né? E a gente faz questão que ela continue sediada aqui na cidade, ali no Lago da Orne. É um... Um centro, né? A ciência cultural, né? É. Márcio, a gente faz uma pausa rapidinho para ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua, então, o papo com Márcio Abreu. Olá, seja bem-vindo. O Papo no Café está de volta e hoje com Márcio Abreu. Márcio, a gente estava falando no bloco anterior sobre a Companhia Brasileira de Teatro, né? Sediada justamente no Largo da Ordem. Isso. Efervescência cultural, é isso? É isso. É, então, como eu falava antes, a Companhia tem esse trabalho continuado, e isso é muito importante também, porque tem uma certa tendência na cultura do mundo hoje a transformar tudo em evento, né? Em ações episódicas que nascem e morrem e parece que elas ganham, digamos, visibilidade pelo fato delas acontecerem pontualmente. Não tem um grupo de pesquisa, né? É, a Companhia, assim como outras tantas no Brasil, tem um trabalho contínuo, de longo prazo, de construção de uma atividade que se relaciona com o público em diversas instâncias, que constrói essas possibilidades de encontro com o público, que forma público por isso, porque permanece, né? A gente, esse ano, por exemplo, está viajando, a gente acabou de fazer uma turnê do Esta Criança, que é uma peça que a gente estreou em 2012 pelo interior de São Paulo, um pouco antes pela periferia de São Paulo, ao mesmo tempo o Projeto Brasil está girando o CRUM, a gente está indo para a Alemanha agora num processo novo de criação. então são várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e que afirmam esse espaço, sabe, de um trabalho contínuo e de um projeto artístico em longo prazo. Isso eu acho que é uma característica do trabalho que eu faço com a Companhia e que talvez torne a Companhia, de fato, no Brasil e também fora do Brasil, um trabalho, assim, que tem reconhecimento e que tem dimensão, né? Mas isso é fruto, de fato, de um trabalho contínuo de muita gente, né? Verdade. E dentro da Companhia uma das coisas legais é que as pessoas, elas passam por várias partes, vamos assim dizer, do teatro, né? Até você estava me contando que para a Alemanha agora é um texto seu e da Graça, é isso? Da Grace. Da Grace, desculpa. Da Grace passou. É uma dramaturgia que a gente está construindo, é um trabalho muito, também, num diálogo com a performance, assim como o Projeto Brasil. Esse trabalho é um desdobramento do Projeto Brasil. A gente, já há alguns anos, o Projeto Brasil não começou por causa da crise que está acontecendo no país. Não. Muito antes disso, a gente já se voltou a perceber uma necessidade de olhar para o país com um olhar mais detido, mais, sabe assim, se dar o tempo de perceber como que o país influencia o nosso trabalho como artistas e dar uma resposta, um gesto artístico a partir desse fato de parar para olhar o país. Então, fizemos a peça mesmo, chamada Projeto Brasil, e agora tem uma nova peça que se desdobra dela. E aí a Grace, junto comigo, a gente está pensando nessa dramaturgia, mas os atores também, os outros artistas que compõem essa criação que vai estrear no final de outubro desse ano em São Paulo, que tem uma coprodução com a Alemanha e com a França. Que bacana. Como é esse trabalho de dramaturgo? Como é essa construção? Varia muito, assim, em geral, eu acabo escrevendo durante os processos de criação da própria peça. Então, há uma certa indissociabilidade entre o meu trabalho de direção, de encenação e de dramaturgia. Mas eu também escrevo em outros projetos só como autor, distante dos processos criativos. A gente tem também tentado publicar essas dramaturgias, né? Isso é super interessante. vocês têm várias peças publicadas, né? Algumas, né? Tem a publicação mais recente é o do Projeto Brasil e junto do mesmo livro com o Maré, que é um texto meu que foi encenado pelo Grupo Espanca lá de Belo Horizonte dentro de um projeto chamado Real, uma revista política que contém outros textos de outros autores numa mesma peça. E aí a gente publicou também a adaptação, tradução e adaptação do Crum, que a tradução é da Giovanna Soar e a adaptação minha é da Nádia Naira. A gente publicou o Noma, disse que é uma peça minha que eu escrevi junto com o Patrick Pessoa, que é um outro dramaturgo lá do Rio e que veio para Curitiba já, uma peça com Andréa Beltrão, a Mariana Lima e a Malugar, uma peça que eu dirigi e escrevi junto com o Patrick no processo de criação da própria peça. e a gente tem sempre essa preocupação em tentar publicar, porque se publica até um pouco no teatro no Brasil e a editora Cobogó, que é uma editora da Isabel Diegues lá do Rio, tem feito um trabalho muito bonito em parceria com os autores e os artistas e as companhias, os grupos de publicação. então a gente publicou junto com a Cobogó mais recentemente esses dois livros, o Maré, Projeto Brasil e o Crum. Uma forma de deixar o teatro registrado também, né? Porque dá uma sensação que as peças estão se perdendo ao longo do caminho, né? Claro. Uma forma de arquivar isso, vamos assim dizer. De arquivar e de fazer a ideia circular em outras dimensões, nas escolas. Nas escolas, por exemplo. Muita gente procura e os livros vendem muito quando as peças estão se apresentando, vendem também nas livrarias, mas você vê como está ligado ao fenômeno mesmo do teatro, ao ato do teatro. Então ele se completa com o livro. A gente vendeu quando a gente na última temporada do Crum no Rio, a gente fez uma temporada grande, popular no teatro Carlos Gomes no centro do Rio, que é um teatro grande, uma temporada bem popular. Vendeu muito, assim, as pessoas e não só os artistas se interessam, o público que vê aquela peça quer ter aquela dramaturgia, aquele texto e isso incentiva a leitura e a relação com o teatro através de uma outra via. Muito importante. É muito bacana. Você tocou na tecla do popular. Esse é outro espaço, outro caminho, vamos dizer assim, aberto pela Companhia Brasileira de Teatro. Vocês gostam desse tipo? Eu até falo popular. Sempre que eu uso essa palavra, eu me pergunto o que é popular. Eu entendo popular de muitas maneiras. Tudo pode ser popular, desde que seja acessível. A gente vive em um país de tantas diferenças, radicais diferenças econômicas, abismos sociais. O teatro por si só, o teatro, esse teatro que a gente faz numa sala de teatro em que você precisa pagar um ingresso para ir. A gente precisa repensar esses modelos. Tem tantas experiências de teatro que são diferentes dessas, que estão na rua ou em outros ambientes, construídos por outros modos. O teatro acabou sendo entendido como um lugar elitizado, porque muitas vezes é caro e eu entendo isso perfeitamente e concordo. Mas o trabalho que a gente faz é exatamente de devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe como benefício, benefício não, como direito de financiamento público. Então a gente acha que, por isso as peças ficam tanto tempo em cartaz, vão para tantos lugares, sempre ou de graça ou com preços populares, acessíveis. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, mas isso ainda é muito pouco. Tudo é popular. Popular não é aquilo que é você ceder à expectativa daquilo que você acha que o público vai querer ou entender. Isso é um equívoco, isso é o que a televisão faz. Não é um teatro fácil de ser entendido. Isso é o que a televisão faz, que é achar que o que o povo, o que as pessoas querem e gostam é banal, é vulgar, é fácil, é desinteressante, é sem elaboração. Eu tenho provas disso na experiência de trabalho com o teatro. as minhas peças, as nossas peças têm uma elaboração formal, estética, sensível, e a gente vai, está cansado de fazer para todos os tipos de público e às vezes até reverbera muito mais num tipo de circunstância que não é a da elite de público de teatro no Brasil, entende? Então, isso é um grande engano que eu não concordo. Primeiro, de dizer que não tem público de teatro, isso é uma grande mentira. Outra, de dizer que o que é popular é o que é populesco, é o que é fácil, é o que é a reprodução de padrões já desgastados, culturais, que a televisão insiste em repisar e é só você olhar para a televisão que está perdendo espaço. novas gerações não veem mais televisão. É verdade. Porque já morreu, entendeu? O popular não é isso. E as pessoas, todas as pessoas gostam de coisas boas. É verdade. A gente teve agora no Festival de Teatro a presença do Amir Haddad aqui, que é um dos ícones quando a gente fala de teatro de rua, dessa popularização e democratização do teatro. Exatamente. Inclusive, ele fez uma peça muito interessante na Santos Andrade e a gente via público dos mais diversos possíveis, desde criança, idoso e não apenas um público elitizado, pessoas que gostam de teatro, não, qualquer pessoa. E tem que ser isso, tem que democratizar esse acesso. É, lógico, até você citou isso, eu junto com o Guilherme Weber a gente está já no segundo ano de curadoria do festival, a gente pensou nisso, chamou o Amir também muito por conta disso e não só o Amir, assim, teve várias ações durante o festival de ocupação dos espaços públicos, a companhia, o grupo coletivo toda desse seu de Belo Horizonte que fez dois trabalhos, a Gameada, um campeonato inter-drag de Gameada e a Nossa Senhora da Luz que foi uma ocupação maravilhosa na rua, ali na região da Saldanha Marim, o Catedral, Praça Tiradentes e a Gameada que aconteceu no passeio público e na Boca Maldita, assim, foram ações, aí teve um trabalho que a gente também convidou de uma atriz transsexual de Parnaíba no Piauí trazendo um texto do Eduardo Viveiros de Castro na rua, subindo nas estátuas dos monumentos públicos de Curitiba. várias ações de clowns também, né? A gente acompanhou alguma coisa na Praça Tiradentes, na Boca Maldita, né? Teatro de Boa, muito importante, né? E as mulheres também, né? Foram muito bem representadas também, né? E foi uma das temáticas do festival esse ano. É, muitos recortes, assim, que a gente achou importante que estivessem presentes, assim, no festival e ano que vem a tendência é a gente radicalizar essas opções. E continua a curadoria ano que vem? Continuamos, Guilherme Weber e eu ainda ano que vem. Como foi quando você recebeu esse convite? Foi ótimo, assim, tanto o Guilherme quanto eu, a gente, no início dessa conversa nossa aqui, eu falei dos anos 90, o Guilherme é um amigo de geração de teatro aqui em Curitiba, a gente trabalha desde que existe, né? É da geração que estava começando a fazer teatro com o nascimento do festival, o Leandro, né? Nofos, que é um guerreiro aí do festival, que é o diretor, permanece no festival até hoje e que convidou a gente e que tem um profundo respeito pelo trabalho dele e que junto com a equipe dele, a Fabiola, a Carol e tal, né? conseguem manter o festival em termos de produção vivo, então eles chamaram a gente já sabendo que a gente ia tentar transformar e incluir a cidade nessa perspectiva de construir o festival junto, que é isso que a gente está fazendo, né? Incluindo o público, os artistas daqui, teve Curitiba Mostra, que é uma ação sensacional, os artistas daqui, que a gente incluiu na mostra principal e as ações formativas, o que a gente está chamando de interlocuções, todo o trabalho de discussão e debate depois das peças com o público, encontros entre artistas e público, palestras, oficinas com artistas extraordinários, tudo isso de graça, então são coisas que a gente está tentando mexer no festival e que tem surtido efeito, o público está respondendo, os teatros estavam cheios, as interlocuções também, as oficinas, as palestras, os debates, os encontros, as ruas, então eu fiquei muito feliz com a resposta da cidade e é o que a gente está tentando trazer de transformações e potencialização do festival. Tá certo, Márcio, muito obrigada, Obrigado a você, foi um prazer receber você aqui, muito bom o nosso papo, né? Muito bom, muito bom, muito obrigado. Obrigado, muito sucesso, viu? Pra nós, pra nós todos, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.